Trazendo um segundo caso prático, tem algumas pessoas na internet, eu já presenciei isso, que oferecem o seguinte, empresas oferecendo compra conjunta, em que um pequeno empresário no Brasil, escolhe o produto, normalmente no Alibaba, e a trading importadora, e também na China, compra o produto com os seus próprios recursos, promove a importação, cumpre todas as obrigações e revende esse interessado aqui no Brasil, inclusive financiando no cartão de crédito dele, pessoal, empresarial e tudo mais, sem que ele tenha radar, sem que ele fecha câmbio, sem que ele apareça nos documentos comerciais, como se fosse uma compra local. Na sua opinião, e analisando, claro, só esses dados aqui que eu relatei, são poucas informações, você enxerga a possibilidade de uma interposição fraudulenta ali, não diria nem presumida, né? Clássica, né? É clássica essa interposição, que você consegue identificar quem é o destinatário, porque ele vai pagar no cartão de crédito, trocentas vezes ali, então você consegue dizer, ah, essa mercadoria saiu para o fulano, você vai saber, é presumida, às vezes, a Receita Federal não consegue identificar quem é o destinatário, né? Mas ela consegue, nesse exemplo, ela consegue dizer exatamente para quem foi importado. Existe algo premeditado, algo combinado antes. Então, se eu combinei antes, se eu estruturei a operação antes, se o meu cliente, que é o cara que vai pagar no cartão de crédito, ele que escolheu o fornecedor, ele determinou a mercadoria, ele fez tudo isso com o exportador, por mais que você tenha intermediado, porque ele talvez não fale inglês, ele talvez não saiba mandar e-mail no formato adequado, enfim, mas ele participou, eu acho ótimo quando está em cópia até do e-mail, não tem como dizer que não é, entendeu? É uma interposição clássica. E é um problema. E aí envolve todos os crimes que já dissemos aqui, né? Isso, daí a gente vai falar perda de mercadoria, a gente vai falar em multa para a empresa que está comprando, dessa que oferece a venda conjunta. A gente vai ter a representação fiscal para fins penais, a representação para fins penais, que vai ser a questão da abertura de inquérito policial, vai ter o Ministério Público do Banco... Inaptidão do CNPJ. Vai ter inaptidão do CNPJ, com todas as consequências que eu mencionei antes, encerramento de conta bancária, impossibilidade de manter os empregados, vencimento antecipado de despesas, de dívidas com instituições financeiras, enfim. Carga que está em trânsito não vai ser liderada, porque se a pessoa tem o hábito de fazer importação própria para algumas coisas fazer essa operação com venda conjunta, se ela tiver uma carga em trânsito, ela vai ter um problema. Mesmo que ela tenha radar, se ela não tiver radar, é um problema já de cara, porque ela não tem radar. Mas mesmo uma empresa que opere com radar, se ela utilizar essa opção, ela tem problema. Você está impossibilitando o controle da Receita Federal, então, tudo que cria esse empecilho, e aí eu gosto sempre de frisar, pense em portador e exportador. O seu maior sócio é a Receita Federal. Ela quer saber como que você está gerenciando o negócio dela, e o negócio dela é comércio exterior. Significa que ela vai olhar para todas as empresas? Não, e a gente tem estatisticamente isso. Mais de 90% das operações passam em canal verde, a Receita não olha. 97. É. 97. É muito alto. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais. mais significa que se ela olhar para você, ela vai querer que você preste conta do seu negócio para ela. E se ela localizar, se ela pegar uma trading company dessa, veja, pode ser que a tua operação com a trading company nessa venda conjunta nunca seja pega, mas que ela pegue um. E ela descubra que essa trading company, ou esse terceiro importador que pode não operar como trading formalmente, está fazendo essa venda conjunta, oferecendo isso no mercado, qual que vai ser a atitude da Receita, por experiência? Ela vai pegar todas essas operações que essa empresa já fez na vida, e vai abrir e vai chamar todo mundo. Então você está se expondo a um risco, porque pode ser que a sua operação também nunca caia, mas se um cair, você vai ter um problemão. Um problemão. E vou dizer uma coisa que eu tenho tristeza de falar para os clientes quando eles chegam aqui. Às vezes, não tem mais nada que a gente como advogado possa fazer. Naquele cenário. A gente tem que tentar ver como que a gente vai manter o cliente vivo para que ele possa sobreviver. Mas às vezes a gente até consegue ressuscitar o CNPJ, mas a gente não consegue mais fazer ele operar no comércio exterior. Nunca mais. Não naquele formato. Música Música Legenda Adriana Zanotto